Rainha do Artesanato Encentei ao lago quando dança o carimó Ela é a mais linda rainha do artesanato Ela vinda cuia, ela faz o souvenir Dancia a peneia, faz paneiro de cipó Encentei ao lago quando dança o carimó Com seu vestido enfeitado, colorido Ela dança e balança, ela dança É a mais linda rainha do artesanato, morari Quando ela chega bailando, faz meu boto mais feliz É o boto rosa no lago Trazendo a rainha do artesanato É o boto rosa no lago Trazendo a rainha do artesanato Baila minha linda rainha do artesanato O nosso querido boto rosa Ela é a mais linda rainha do artesanato Ela vinda cuia, ela faz o souvenir Dancia a peneia, faz paneiro de cipó Encentei ao lago quando dança o carimó Com seu vestido enfeitado, colorido Ela dança e balança Ela dança, é a mais linda rainha do artesanato, morari Quando ela chega bailando, faz meu boto mais feliz Legenda Adriana Zanotto